A XP resolve, matemática e suas tecnologias, professor André com mais uma questãozinha agora, uma questão que envolve esferas pessoal, e ela tem 6 cm de raio, foi uma questão do Enem 2009, primeira aplicação, então vamos dar uma olhada na questão, uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 cm de raio, utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las, então olhe em forma de um cubo para transportá-las, então mais ou menos isso aqui, você tem um cubo, para a gente ter uma ideia, você vai ver que questão bem interessante, interessante, você tem que ter uma visualização, então você vai perceber que ela é tranquila, eu já estou desenhando a caixa aqui, em forma de um cubo, para dar uma ideia, isso aqui vai ser colocado em esferas aqui dentro de raio 6 cm, sabendo que a capacidade da caixa, dessa caixa, é de 13.824 cm³, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é, pessoal, a ideia principal é encontrar a aresta desse cubo, então como é que a gente vai encontrar a aresta desse cubo? Vamos lembrar uma coisa, se eu digo que aqui é A, e aqui é A, e aqui é A, que são a aresta do cubo, lembre que volume de um cubo é igual a A ao cubo, não é isso? E ele me disse que esse volume é igual a 13.824, então para tirar o cubo daqui, o que é que eu jogo para lá? Raiz cúbica, então A vai ficar igual a raiz cúbica, olha, olha, a raiz cúbica de 13.824, a raiz cúbica de 13.824 é igual a 24, certo? Então 24 cm, então vamos pensar uma coisa, essa aresta aqui, ela mede 24, o mesmo acontece aqui, 24, o mesmo acontece aqui, 24, olha que interessante, nós vamos ter que colocar aqui as esferas, então imagina, eu vou cortar aqui, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui para vocês entenderem como é que vai ficar fácil, então observe que vai encaixar direitinho a esfera, vai encaixar direitinho, porque fica muito mais fácil você visualizar desta forma, fica muito mais fácil, a esfera, ela tem raio 6, repare, se a esfera tem raio 6, quando eu colocar uma esfera aqui, quando eu colocar uma esfera aqui, você vai ter diâmetro 12, que é 6 mais 6, 12, quando eu colocar outra esfera aqui, você vai ter diâmetro 12, o que fecha os 24 na base, porque se o raio é 6, 6 mais 6, 12, 6 mais 6, 12, dá 24, cabem duas esferas aqui, se a altura é 24 também, quando você colocar outra esfera aqui, você colocar outra esfera aqui, ela vai ter raio 6, raio 6, vai ficar 12, também vai fechar os 24 na altura, então vai caber outra esfera aqui, outra esfera aqui, de 12 de diâmetro, no comprimento, mais esfera aqui, de 12 e aqui, mais outra esfera de 12, fechando, olha como ficou bonitinho, essa aqui também 12, aqui 12 e essa aqui também 12, 12, observe que aqui embaixo, você vai ter quatro esferas, porque você sabe que essas duas aqui são iguais, se eu tenho, a coisa é muito simples, duas de frente, duas de lateral e duas de altura, então o número de esferas, o número de esferas fica muito fácil de calcular, só é pegar, ó, duas aqui, vezes duas na lateral, vezes duas na altura, então duas vezes duas, quatro vezes duas, oito, então vai caber aí oito esferas, o que nos dá a alternativa, certo? Letra C, oito esferas. Joinha? Então, pessoal, um abraço pra vocês, EXP resolve!